Isso, Cris! Muito obrigada, viu? A Cristiane, a Dati, colocou aí o telefone, meu contato, meu WhatsApp, pra quem quiser fazer aula online, tá bom? Oi, Adriana! Então, vamos lá! A primeira coisa que eu fiz foi separar essas duas partes aqui, ó, é um pallet, ele tem quatro partes, tá? Eu separei com fita crepe e usei pra pintar, ó, a tinta creme. Dei uma de mão, lixei, esperei secar, dei outra de mão e eu vou dar só mais uma de mão aqui, tá certo? Já tá até aqui, ó, é a tinta creme da Full Color, tá certo? Então, vamos lá, ó. Obrigada, Rita! É, eu também conheci o Fernando, fiquei feliz de conhecer o Fernando. Essa depressão aqui a gente não vai pintar com essa creme, só essa aqui do meio que já tá pintada, tá certo? Obrigada, Sandra, obrigada, Cris. Agradeço a todo mundo que tá compartilhando, quem convidou as amigas e quem não compartilhou e tá assistindo, eu também agradeço. E bora lá! Oi, Neide! Silvana também compartilhou. Boa tarde, Elizabeth Rodrigues! Não esquece de pintar aqui, ó, a parte daqui, certo? Bom, só isso. Já vou colocar meu colinho pra lavar. Vou pegar o restinho da tinta, ó, gente. Porque não dá pra gente perder, tá? Essa tinta aqui é da Full Color. Oi, Eliana, corte, rosalva. Vou secar, tá? Rapidinho. Oi, Antônia Camargo. Ai, que bom, Luciano. Oi, Valéria. Pode ser que sim, Fernanda. Oi, Valéria. Oi, Valéria. Pode ser que sim, Fernanda. Quem aí gostou da Mega, fala pra mim. Oi, Elisandra. Boa tarde. Ó, se alguém tiver atrapalhando pra enxergar, é só fazer assim com o dedinho e aí tira os comentários, viu? Oi, Sol. Tudo bom? Sol Mesquita. Viu minha mensagem, meu amor? Desculpa não ter respondido ontem à noite, viu? É que eu desligo... Eu deixo o celular no silencioso à noite. Oi, Elisia. Oi, Josefi. Ah, obrigada, Selma. Eu que amei ver vocês. Foi maravilhoso. Foi muito bom. Então, vamos lá. Gente, eu vou começar usando um lançamento da Full Color, o gel envelhecedor, nesse tom aqui, ó. Dá uma olhada, gente. Esse daqui é o Gold Rosé. Olha que lindo, viu? Oi, Adriana Rosa. Um beijo. É um sonho, né? Vamos ver se dá certo ano que vem, hein, Luciane? Três megas que a gente não se conhece. Ó. Então, vamos lá, hein? Ele é um pouco metalizado, viu? Esse gel. É muito lindo. Oi, Djalma. Tudo bem? Jussara. Tá cheio de gente aí, hein? Ó. É lançamento. Então, se na sua cidade, gente, não tiver, nas lojas Full Color, falem com os donos das lojas. Peçam pra eles pedirem, viu? Ah, eu também gostei, gente. Eu gostei. Ó. Vou pegar aqui, ó, meu pincel. Esse daqui, da Royal Majestic. Quem manda pra mim, minha parceira Julie Santiago. Vocês podem estar em contato com ela, juliesantiago.com.br. Oi, Edna. Oi, Vivian. Tá encantado, né, Luciane? Oi, Sandra Silva. A gente se conheceu, deu um abraço, né? Foi maravilhoso. E eu vou usar um carimbo novo de madeira, ó. Esse aqui é da Pigmeu, tá? Vou pegar aqui. O gel envelhecedor, meninas, ele tem a textura... Esse betume, né, envelhecedor, a textura de um gel. Ele é transparente, tá? Ah, então, ó. A Mari Marcondes também vem de Full Color, viu, gente? Boa tarde, Valéria de Campos. Oi, Tânia. Tânia Furlanes, tá aí, ó. Ó, vou passar aqui. Ele é bem clarinho, tá? Obrigada, viu, Bernadette? Ó. E a gente vai mexer só essa parte aqui da mão, tá? Ó, como diz a Ana, só a munheca da gente, viu? Ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Acho que ele tá bem clarinho, mas tá bonito, viu, meninas? Vou passar aqui do outro lado. Oi, Gisele, boa tarde. Obrigada, Fabi Casotti, matei saudade de você. Maria do Car, socorro, tá aí também. Uma pena que a gente não se viu, né? Oi, Tânia, Anes, minhas queridas, minhas alunas lindas, estão todas aí, muito obrigada. Ó, de qualquer maneira a gente passa aqui. E aí a gente vem fazendo esse movimento. Ai, queria que vocês vissem, é que ele tá bem... Olha, aqui em cima acho que tá dando pra vocês verem, né? Que ele é bem clarinho mesmo, certo? Ó. Aqui, se você não gosta, passa o gel de novo e arruma. Ó, assim acho que tá dando pra vocês verem. Ele vai ficar bem, bem discreto, viu? Obrigada, Vânia, o prazer foi meu, viu? Ó, já vou pôr ele aqui pra secar. Vou lavar meu pincel e vou secar isso aqui. Oi, Karen, seja bem-vinda, viu? A gente tá aqui toda quarta-feira, uma hora da... Uma e meia da tarde. Oi, Joyce. Obrigada, Marlene. Obrigada, Marlene. Tá bom, Andresa. Oi, Maria Guilmar, boa tarde. Obrigada, Elisabeth. 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 Boa tarde, Jussara, a Déia tá por aí também, boa tarde, Délia. Ah, obrigada. Gente, pra quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tem meu canal no YouTube, que é Antônia Pires Artesanato, tem a minha página no Instagram também, Antônia Pires Artesanato. Então, me acompanhem por lá também, tá? No YouTube tem vários vídeos mais rápidos, tá certo? Oi, Andréa Serra, tá por aí, um beijo, viu? Deixa eu ver se já tá sequinho, ó. Acho que assim tá dando pra vocês verem, né? Bem delicadinho, viu? Prazer foi meu, Vera. Ah, eu lembro sim, Vera, lembro sim. Bom, então, acabei de usar isso aqui. Aí agora, meninas, deixa eu ver se tá bem seco, né? Tem que tá bem sequinho, tá? A gente vai usar essas duas pátinas aqui, que é um lançamento também da Full Color, ó. Essa aqui é também o Gold Rosé, e esse é o Bronze, que eu me apaixonei, tá? Então, vamos ver como que a gente pode usar isso aqui. Oi, Carol, tudo bom? Vou usar meus dois pincéis que eu já deixei separado aqui, e a gente vai fazer um esfumaçado aqui, tá? Ó, primeiro, com o Rosé. Olha essa cor, gente. Ó, tá bom, Djalma? Oi, Marilinha. Aquele esfumaçadinho, gente, que eu gosto de fazer. Alguns chamam de sombra, outros chamam de esfumaçado. Ah, é, Karen, que bom! Então, vamos lá, hein, ó. Vou pegar daqui. Vou até, ó, passar aqui no meio. E vou fazendo uma sombra aqui, ó. Acho que agora vocês estão conseguindo ver, né? Ah, obrigada, Adriana. Oi, Deus da Álvia. Boa tarde. Ó. Agradecer a todo mundo que me acompanha no Face, no YouTube, no Instagram, tá? Então, o canal do YouTube é Antônia Pires Artesanato. Se você ainda não tá inscrito lá, se inscreva, viu? Ó, sem medo de ser feliz, viu? Pode tacar o pincel aqui. E vamos fazer uma sombra aqui, ou um esfumaçado, todo aqui em volta, tá? E aqui, nesse meio, a gente vai com o restinho que sobrou no pincel, fazendo assim. Já deu uma escurecida. Tá bom, Marlene? Compartilha. Oi, Vanita. Boa tarde. Então, essa daqui é o lançamento, hein, gente? Essa pátina rosê é tudo de bom. De tão bonita. A tinta que eu usei embaixo, Luzia, é PVA. Depois eu usei um gel envelhecedor. No tom gold rosê. E agora eu tô usando uma pátina cera. Ó, essa daqui. Todos da Full Color, que são meus parceiros, tá bom? Ai, que bom, né, Maria Silva? Então, gente, ó. É Antônia Pires Artesanato lá no YouTube, tá? Ó, já deu uma escurecida. Aí, com o que sobra aqui no meu pincel, eu venho aqui. Aí, eu quero deixar ele um pouquinho mais escuro. Oi, Valéria. Tá bom, Valéria? Um beijo. Amei conhecer a Valéria lá na Mega. Valéria Oliveira. Ó. É, ele fica delicado, Nisse. Aí, agora a gente vai entrar com esse outro aqui, que é o bronze. Tiro também um pouco do excesso, pra gente dar uma escurecida mais nos cantos, tá? Vocês estão compartilhando, meninas? Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vamos compartilhar. É isso aí. Muito obrigada, viu? Pra todo mundo que tá aí, viu? Obrigada, Luzia. Compartilhou o sol? Obrigada, viu? Ó. E agora, nos cantos, assim, eu não vou entrar tanto quanto eu entrei com o rosê, mas eu vou deixar ele um pouquinho mais escuro. Percebam, meninas, que não tem muita tinta aqui no meu pincel, porque eu quero que continue uma coisa delicada, tá? Mas eu quero que nos cantinhos ele fique um pouco mais escuro. Então, com o rosê eu entrei mais, e com o bronze eu não tô entrando tanto, tá? Mas eu quero que ele apareça também. Silvia, Silvia tá aí, Eloartes tá aí também. Obrigada, Deus da Ália. Boa tarde, Thelma. E a gente passa aqui. E aqui também, ó. Certo? Tudo da Full Color, Sandra. Ó. Sim, tudo da Full Color. Tá? Aí eu vou tirar aqui a minha... É super rápida essa placa, hein? Vocês vão ver. Tá bom, Márcia. Um beijo, amei te ver, viu? Isso, Liane. Obrigada. Por que, sei lá, sei lá, Karen? Oi, Deise. Um beijo pra você, um beijo pra Alice. Vou deixar meus pincéis aqui, caso eu precise novamente dele, tá? Vou usar agora outros betumes envelhecedores, tá? Vamos fazer aquele efeito madeira que eu gosto de fazer nesses outros dois aqui, tá certo? Um beijo, Manu, Sofia. Beijinho, viu? Da Tia Antônia pra vocês. Isso, Clenilda, da Full Color. Ó, esse daqui é o Mogno. Esse kit tá R$18,00, Regina. É lá da Mônica, tá? Quem foi na Mega e passou lá no estande e me viu fazendo esse efeito madeira aqui que eu amo. Oi, Diva! Então, gente, vocês podem falar. Na Artical tem tinta ainda da Full Color lá. Tem algumas outras lojas que vocês encontram também aqui em Guarulhos. Acredito que na Sweet Dreams vocês encontram também Full Color. Em Sumaré tem lojas que vendem Full Color. Tem a Mary Marcondes, que também vende Full Color, tá? Ai, que bom, Solange! Oi, Suzana! Ai, seja bem-vinda! Ó, então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês as cores que eu peguei aqui, tá? Ó, peguei o ouro antigo, que é um lançamento da Full Color. Peguei o cobre antigo, também lançamento da Full Color. Todos os envelhecedores. O tabaco, que já é antigo, que é meu queridinho. E o mogno, tá certo? Oi, Jô! Boa tarde! Vou pegar aqui, ó, meu pincel. E vamos lá, hein? Oi, Rosi Rocha! Lembra como eu faço? Olha, eu pego um pouquinho de cada cor aqui no meu pincel. E a gente vai fazendo esse movimento aqui, ó. De cima pra baixo. E vão aparecendo todas as cores, tá? Ah, essa caixa do fundo, Ângela, mostro já. É a caixa da minha aula online. Quem quiser fazer essa aula online, é só entrar em contato comigo, viu? A aula já está gravada. Mas está disponível. Eu ensino a fazer essas rosas que vocês estão vendo aqui, ó. A mão livre, tá? Isso, Marli, é da aula online, viu? Quem quiser fazer essa aula... Aí na sala tem as meninas que fizeram a aula. Acho que gostaram. Elas podem dizer pra vocês que ainda não fizeram. Olha que bonito esse tom de madeira. Ó. O valor da aula, meninas, é 30 reais. Super em conta, viu? E o vídeo fica disponível bastante tempo, tá? Vocês pagam esse mês. E o vídeo fica lá disponível pra vocês por bastante tempo. Então, vocês podem assistir quantas vezes quiserem, no horário que quiserem. Você viu, né? Deus da Alia, na Mega. Ó lá, as meninas estão aí, fizeram a aula. Estão arrasando. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, pegando aqui, ó. Eu pego um pouquinho de cada, tá? Não tem uma sequência, não, viu? É, isso mesmo. Um pouquinho de cada cor, Marlizinha. Seja bem-vinda, Ana Pires. Oi, Mércia. Boa tarde. A Mércia já fez algumas aulas comigo. E ela adquiriu essa ontem, né, Mércia? Tava falando pras meninas da aula online. Ó lá, a Vivian também já fez aula comigo. Lembrando de passar aqui. E lembrando de fazer aqui, né, ó. Na parte aqui de trás. Oi, Márcia Barredo. Sim, Luciane. É uma delícia fazer placa, viu? Oi, Nayara. Nayara tá aí? Oi, Mércia. Olá, a Mércia já assistiu também um pouquinho da aula, né, Mércia? E se não consegue assistir de uma vez, pode assistir depois. Eu tô usando um pincel macio, ó. Esse aqui é da Royal Majestic. Quem manda pra mim, minha parceira, Julie Santiago. Uma delícia trabalhar com esse pincel. Eu vou usar o chanfrado pra fazer a sombra. Vocês vão ver só que delícia que é. Ó, então eu vou lavar ele agora aqui. É isso aí. Faz as rosas que eu quero ver, hein? Bom, sobrou aqui. Vamos guardar, né, meninas? Eu também, Deus da Ália. Amo fazer placas. Tá, então, ó, esse é o mogno. Oi, Jandira. Tudo bom? Não tinha te visto aí, viu? Ai, que legal. Depois você me mostra, viu? Ó, deixa eu tirar aqui o... Gente, esse cobre aqui, antigo, esse gel, é o meu novo xodó, viu? Oi, Elisa. Tudo bom, meu amor? São, são maravilhosos, Deus da Ália. Então, vamos lá. Vou secar um pouquinho, tá? Tá? Tchau. Oi, Márcia. Oi, Márcia, Regina. Tudo bem com você? Tá bom. Ó, vou pegar o meu pincel chanfrado, também da Royal. Conheceu, Ofélia? Oi, Kelly. Ficou de mim que você tá falando? Imagina, ficou com vergonha. Por quê, meu amor? Que isso? Alda Freitas tá aí também. Um beijo, viu? Pra você. A Nai tá aí. Beijo grande pra todo mundo que tá aí, viu? Então, vamos lá. Vamos fazer a sombra aqui. Vou usar o envelhecedor, o tabaco. Tá certo? Então, o que eu faço? Ó, eu molho. Ai, gente, queria mostrar uma coisa pra vocês. Ó, a cor do meu baldinho. Que eu troquei, né? Só pra vocês verem. Faz parte, Valéria. Faz parte do kit da Royal, tá? Os kits vêm assim, ó. Em pacotes, assim. Ó. Ó, eu tiro só um pouquinho aqui da minha água. Ó. Pego aqui. E vamos fazer a sombra aqui, hein? Ó. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Acho que sim, viu? Ó. Ó. Eu costumo dizer que com esse pincel a sombra faz quase sozinha, viu? E a gente dá uma escurecida. Olha que bonito que já fica escurecido, viu? Ó. Pra quem quer saber, a aula é essa daqui. Eu acho que aqui a melhor maneira de mostrar é aqui, ó. Tá dando pra vocês verem as rosas, tá vendo? Essa aqui é a aula online. Acho que vocês vão gostar de aprender a fazer essas rosas aqui a mão livre, viu? O balde novo, Nayara? É esse aqui, ó. É por causa da cor. Entendeu? Ai, gente. Então, vamos lá, ó. Eu pego aqui no canto do meu pincel. Ó. Vocês podem limpar daqui, esticar. E vamos lá, ó. Como eu passei a cera, a pátina aqui, gente, e a cera, ela é metalizada, a hora que eu passo essa sombra aqui, fica um pouco metalizada. Fica bem bonito, viu? Oi, Estela Barbosa. Conheci... Vi a Estela lá na Mega também, viu? Foi um prazer. Gláucia. Ó. Então, vamos lá. E mesmo passando o envelhecedor aqui, pra sombrear, gente, no fundo, fica o metalizado do rosê que eu passei da pátina. Olha aí. Ah, eu também amei rever vocês, viu, Estela? Foi muito bom. Tentei colocar todas as fotos que eu tinha, de todo mundo que eu vi, mas se alguém faltou, manda mensagem com a foto pra mim que eu incluo lá, tá? Olha aí. Vamos virar? Não é, Nádia? É lindo, né? Gente, eu tô pensando em fazer um work no mês de outubro, durante a semana, lá na ArtCounting. Mas eu preciso de pessoas que venham assistir, né? E aí, tem alguém interessado em vir fazer? Ó, a Bernadette vai estar aqui em São Paulo, do Rio de Janeiro, a Bernadette Maciel. E aí tem que ser na semana que ela tá aqui, né? Ai, tá bom, Neuza, obrigada. Obrigada, Jandira. Agita aí. Ai, que bom, Vivian. Agita, Bernadette. Pra dar certo. Precisamos de coram, né? De pessoas. Ah, eu também, Carla. Fiquei muito feliz em conhecer vocês, viu? Muito obrigada pelo carinho mesmo. Fiquei emocionada. Agora a gente vai fazer aqui dos outros lados, tá? Obrigada, Sônia. Vamos lá, hein? Ó lá, a Nádia vem. Já temos duas, hein? Tá gastando hoje, Silvia? Vem, Liza. Vem, Deus Dália. Já pensou que delícia ter vocês aqui? Olá, Antônia Camargo, vem. Ai, Alda, vem de avião. Aproveita, passa uns dias no Brasil. Ó, lembrando, meninas, que esse kit aqui que eu estou fazendo é da ArtCountry, tá? Olha que borrei, tá vendo? Vamos arrumar isso já. É da ArtCountry, é 18 reais o valor desse kit. Que dia, Bernadette? A gente tinha falado? Bernadette que sabe o dia aí. É só que é durante semana. Vai ser numa quarta-feira ou quinta-feira. Acho que quinta, né, Bernadette? Fala o dia aí pras meninas, acho que é dia 24. Ó. Olha que bonito que tá ficando isso aqui. Dá uma focada. Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Vai esticar aqui pra não ficar tinta acumulada. Pronto. Oi, Luciana. Já deu uma escurecida, meninas, mas eu quero um pouco mais escuro. Então, eu faço a sombra, seco e vou com mais uma sombra aqui, viu? Oi, Patrícia Avó, boa tarde. Vamos lá. Isso, dia 24 de outubro, meninas. Mas eu preciso ter quórum, né? Preciso de alunas pra gente poder marcar. Oi, Cate Raticou. Conheci a Cate também. Oi, Cate Raticou. Ó, gente, é só ir pra cima e pra baixo, ó. E vai ficando bem bonito a sombra. Já te falo, Maria José. Peraí que eu já ameço, tá? Ela é grande. Essa placa aqui é lá da ArtCountry. Essas tintas que eu estou usando são da Full Color, tá? É o gel envelhecedor tabaco. E teve os lançamentos que eu já mostrei. Eu gosto dela bem escura. Então, vamos lá. Se o pincel não corre, molha. Que é falta de hidratar. E vamos lá, ó. E aí, quando vocês aprendem a fazer essa sombra aqui, aí vocês amam e querem fazer em todo lugar. Viu? Ah, então. Ia ser legal, né? Ter todas vocês lá, hein? Já pensou? A gente nem decidiu a peça ainda, mas... Queria ter a presença de vocês. Vou deixar bem escurecidinho aqui. Sim, eu estava falando com a Mônica para a gente fazer lá mesmo, né? Porque eu não tenho espaço, meninas. Tem que ser lá. Olha aí. Tá bem... Vai ser, né, Lisa? Vai ser maravilhoso ter vocês aqui. Deixa eu secar rapidinho. E aí, agora, eu vou fazer só aqui na parte de cima, também, viu? Catarina Condé, boa tarde. Sim, não é verdade? Oi, Michele. Parabéns pelo orque, Michele. As meninas fizeram peças lindas. Eu vi, viu? Ai, meu Deus. Quase que caiu. Voltou. Vem, Tânia. Vou secarrar também. Aí, aqui, vou só dar mais uma escurecidinha aqui, nesse meio, e aqui também, com o restinho de patina que eu tenho aqui nesse pincel. Muito bem. Sobrou um pouquinho de betume. Vamos guardar isso aqui. Onde você mora, Jandira? Ó, agora, meninas... Deixa eu tirar isso daqui daqui. Vou pegar esse extensio aqui, ó. Olha que lindo, gente. Ha! Vamos ver, Bernadette. Ó, esse extensio aqui da Tamaco. Vocês conseguem com o Nauri Júnior, da Bendicas Criações, tá? Eu sei que o Nauri tá reformando a loja dele, mas entra em contato com ele, tá? O número desse extensio, se alguém puder colocar pra mim aí, ó, 7503, tá bom? E a gente vai fazer aqui nessa parte de baixo e aqui nessa parte de cima. Vou pegar bem o meio aqui. Alguém tinha me perguntado o tamanho da placa, né? Ó, é 40, ó, 40 por 24, certo? Isso, extensio, 7503 da Tamaco, tá bom? Então, aqui tem 40, ó. Eu vou marcar aqui, ó, 20, só pra eu saber onde é o meio, pra ficar legal o meu extensio. Ó. Porque a gente vai precisar fazer... É... Eu tenho que deixar ele centralizado, porque se eu começo aqui, depois ele não termina centralizado aqui. Aí pode ficar feio, tá certo? Então, vamos lá. E ele também não vai caber inteiro aqui. Então, eu tenho que arrumar de um jeito que fique como eu pensei. Ó. Aqui, certo? Tá bom, Etienne. Onde que a Jandira mora, gente, que ela falou? Se for em São Paulo... Porque em São Paulo é fácil. Só pegar ônibus, metrô e a gente chega aqui. Oi, Daniele. Seja bem-vinda. Ó. Deixa eu pegar outra coisinha aqui. Vou colocar um pouco daquele meu... Da minha tinta da creme, tá? Ó, vou pegar meu pincel pituá. Esse aqui acho que é 10 ou 12. Mas pode ser o número que vocês tiverem, viu? Tô pensando em fazer um work, Patrícia. Um work lá na Art Country. Dia 24 de outubro. Cadê a marca, gente? Eu marquei tão delicado que eu não tô achando. Aí eu tenho que arrumar de um jeito aqui que fique bem bonito. Pronto. Vamos lá? Ó. Vou pegar aqui. Tiro o excesso aqui mesmo. Tiro um pouquinho aqui no meu pano. Meu pincel já tava hidratado, tá, gente? E aí, vamos ver como é que vai ficar aqui. Só cuidado pra ele não sair, tá? Oi, Patrícia Barros, Cleonice. Então, vamos lá, hein? Vamos ver se ficou bonito. Olha. O que vocês acham? Vai levar uma canga? O que que é uma canga? Ah, uma canga, tá certo. Uma canga, praia. Pensa na pessoa devagar, de raciocínio. Ó, aí a gente tem que arrumar aqui. Pera aí. Deixa eu arrumar direitinho. Tava ao contrário, né? Ó, aí a gente encaixa pra fazer aqui, ó. É mesmo! Bernadette mora na praia, meninas! Olha que beleza! Aí a gente vem pra esse lado. Lindo esse extenso, não é, Jussara? Vem, Jussara, Cardoso, pro orque. Pega um avião aí no rio e vem. Você é do rio, não é? Olha, menina. Que bonito esse extenso, hein? Aí vocês entenderam por que que a gente tem que centralizar? Ó, pra dar certinho de um lado e do outro. Vou marcar aqui também o meio. Aqui é 20. Ó. Aí vocês põem uma marca bem discreta, tá? E vamos lá. E às vezes eu coloco a marca tão discreta que depois nem eu acho, menina. Pronto. Tá aqui. Cuidado só pra não deixar muita tinta no pincel. Tira às vezes um pouquinho assim do lado pra não escorrer, tá? Tá? E vamos lá. Pra não borrar. Depois eu vou mostrar uma coisa pra vocês, meninas. porque eu não tinha feito essa placa, eu não tinha usado essas cores, como eram lançamentos ainda, né? E eu não tinha certeza se ia ficar bonito. Então eu vou mostrar pra vocês o que que vocês podem fazer antes de fazerem na peça mesmo, viu? Ah, em Brasília. Achei que era no Rio. A Fabi Casotti tá aí, né? Tava com saudade da Fabi. Vi a Fabi Casotti lá na Mega. Todo ano a gente se encontra, né, Fabi? Olha aí. Aí a gente só encaixa aqui. E vamos lá. Lindo esse stencil, hein? Dá pra fazer bastante coisa com ele. Ó, desse lado. Ó. E aí, meninas? De onde vocês são? Vão falando aí pra mim de que lugar do Brasil que vocês são. Algumas são de fora do Brasil. Mas tem bastante gente do Brasil aí. Vão falando pra mim. Ó. Pronto. Olha aí. Viu isso pra mim? Essa cor aqui é a creme Glauco. É essa aqui, ó. PVA, tá? Ó. É a creme da Foucola. Certo? Olha lá. Ficou bonito, né? Tá bom. Agora a gente vai trabalhar os apliques, tá? Vou deixar isso aqui secando um pouquinho. Ai, tem gente do Brasil inteiro aí, hein? E Garapava, Santa Rita do Passa Quatro. Fátima, tem uma prima do meu marido que mora em Santa Rita. A Nancy. Nancy Marcelino. São José dos Pinhais. Olha quanta gente! Obrigada, Jussara. Então, vou deixar secando um pouquinho, tá? Daqui a pouco a gente volta nela. Aí, agora sim. Vou pegar aqui. Vou pegar a tinta café, já que é uma plaquinha de café. Vera Lúcia, você aqui de Guarulhos? Vem fazer o work, então, Vera. Oi, Sibeli. Sibeli Rodrigues. Sibeli me deu um beijo gostoso. Acho que é você, né? Que foi me ver lá na Mega. Acho que foi a Sibeli. A Marli, divisa do Paraná. Tá longe, hein, Marli? Curitiba. Curitiba, ó. Então, eu peguei o café e eu vou pegar esse aqui, que é o rosa bombom. Vou mostrar pra vocês o tom aqui, ó. Pro Rio. Sônia, você tá aqui em Santana. Dá pra você vir fazer o work também, hein? Vem aqui na casa da sua irmã, que é aqui no mesmo bairro que eu moro. E tá tudo certo. Perdeu, Alessandra? Perdeu, Alessandra? Mas compartilha, que depois você consegue assistir, tá? Deixa eu pegar aqui o rolinho. Oi, Samira. Ah, vem sim, hein, Sônia. Vamos ver se vai dar certo. Vou conversar lá com a Mônica pra gente marcar. Liane é gaúcha. Tânia é mandro, charqueada. A Tânia a gente se conheceu na Mega. Ou se reviu. Ó. Os dois tons, certo? Então eu vou pegar assim, ó. Gente, aprendi isso aqui com a Nayara, viu? Não sei se ela tá aí ainda, mas foi com ela que eu aprendi. Ó, os dois tons. Ó lá, a Nayara voltou. Acabei de falar nela, ela voltou. Ó, esse é um e esse aqui é o outro. Então a gente tem que pintar assim, certo? Eu posso pintar assim ou assim. Então vamos fazer assim, tá? Mairinque. São Roque. Ó, bora lá, então? Vou começar bem aqui do meio, tá? E depois eu faço assim, ó. Depois eu viro. E depois eu viro de novo. Não me viu, Vera? É, acho que depende do dia que você foi. Olha aí. Legal, né? Então vamos lá, hein, ó. Assim. Aí eu viro aqui, ó. Pra ficar o rosa com rosa, tá? Virei. Aí eu viro de novo. E vamos lá de novo. Olha isso. Obrigada, Patrícia. Eu também amei conhecer você, viu? Sou fã do seu trabalho. Ó. Certo? Ah, então, na terça eu não fui, Vera. Eu fui sexta, sábado e segunda só. Oi, Regina Bastos. Tudo bem com você? Então vamos pegar mais aqui, ó. Pego assim. Peguei as duas cores. Ó. É legal, né, Tânia? Então tá certo, ó. Vou começar aqui da parte de cima da minha xícara. Certo? Viro meu pincel. Meu rolinho, aliás, né? Ó. Marrom com marrom. E viro de novo agora. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui, que acabou a tinta. Ó. Deu pra vocês verem? Mas eu vou secar e vou fazer de novo, viu? Tá bonita, né, Regina? Acho que tá ficando legal. Vou secar, tá? 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 Vem, Sandra Geronazzo, fazer o orque aqui em São Paulo. Vai dar certo, Ednês. Mônica tá aí? Um beijo, Mônica. As meninas estão falando que querem fazer o orque lá na Art Country, hein? Em outubro, mô. Agora eu tô vendo o coração. Não tava saindo o coração aí pra mim, hein? Olha lá, a Mônica tá dentro do orque. Outubro. Cate, a gente tá pensando dia 24 de outubro, que é uma quinta-feira. Vamos ver se dá pra Mônica lá também na Art Country nesse dia, né? É, ela tá ficando legal essa placa, né? Eu nunca tinha usado esses apliques. Peguei essa semana lá na Mônica. Sempre tem coisa nova, né, gente? Ó, então a gente vai fazer uma segunda rodada aqui, tá? Peguei as duas cores. Ó, vou começar aqui. Tem a parte rosa aqui, aí eu viro. Ah, Deus escute e abençoe a todas nós, Lisa. Ó, peraí, deixa eu fazer bem aqui. Pronto. Aí. Pronto. Olha aí, que bonito. Tá certo. Ó. Vai ser um prazer ter você aqui, Kate. Vamos lá. Peraí. Assim. Primeiro. Aí, vira. Aí, vira de novo, marrom com marrom, rosa com rosa. Peraí. Ó. Então, vamos lá, hein, ó. Rosa na parte de cima aqui. Aí, eu viro. Minha parte marrom com marrom aqui. E vamos lá. Ai, o bazar vai tá legal. A Mônica falou que vai ter peça lá por um real, não é, Mônica? Oi, Nildinha. E aquelas placas, hein, mulher? Coisa linda. Olha. Vamos lá. Ok. Prontinho. Marrom com marrom e rosa. E aí? Olha aí. Mas vale a pena, Thelma. Vale a pena, viu? Vai ter sorteio de canga, hein? Vou secar rapidinho, tá? 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 Essa aqui é a rosa bombom e essa é o café. Viu, Daisy? Oi, Denise e Rossi. Tudo bem? Foi muito bom o nosso último work lá, né, Thelma? Aí, meninas, deixa eu pegar uma coisa aqui Que eu quero Agora eu vou usar a patina dourada E vamos fazer uma patina aqui rapidinho Com esse pincel aqui, ó Vou tirar um pouco aqui, só pra gente dar uma douradinha de leve aqui Vamos tirar bem o excesso Oi, Mária Elizabeth De lá pra cá e daqui pra lá A mesma coisa aqui, tá? Ó De lá pra cá Conseguem ver? É uma pátina seca, ó Sim, ficaram legais, né, Nilda? Ó Então vamos lá, hein? Vou pegar aqui a placa Olha, só pra vocês terem uma ideia Meninas, vocês acreditam que eu pintei do lado É... Ao contrário? Pelo menos vai dar pra vocês verem como vai ficar Eu vou ter que pintar de novo Ai, meu Deus Eu deixei ela pra mostrar pra vocês E eu pintei do lado contrário Ó Então eu vou fazer assim, ó Eu vou só Grudar elas aqui Só com fita crepe pra vocês verem Que eu vou ter que fazer do outro lado Ai, gente Eu me acabo comigo mesmo, viu? Fala sério Eu vou colocar aqui Com a fita crepe pra vocês verem, viu? Desculpa a vergonha que eu passei, hein? Ai, gente Não, você acredita? E acho que eu já coloquei até o olhinho pra lavar Vou pegar outro Mas eu vou colocar porque assim vai dar pra vocês verem direitinho Essa sou eu, gente Essa sou eu Mas com a fita crepe aqui vocês vão ver direitinho, tá? E depois eu tiro foto com os ganchos É, então Pra vocês vai tá certinho Porque vai tá ao contrário, né? Vai tá na posição certa pra vocês Ó, e aqui no meio Cabe basicamente ele certinho, tá? Vou deixar assim Olha aí Aqui embaixo a gente coloca aqueles ganchos, sabe? Pra colocar xícara Deixa eu levantar aqui pra mostrar melhor pra vocês Ai, gente Eu me acabo comigo mesmo Vê essa pessoa que sabota Olha aí Ah, minha filha Eu erro sempre, Nádia A gente erra sempre Não tem jeito, viu? Tá bom, ó Aí dá pra colocar uns quatro ganchinhos aqui Eu tenho uns ganchos até maiores Não precisa ser daqueles pequenininhos Porque aí dá pra colocar ou xícara menor ou maior Até caneca Se colocar com uma boa distância Dá pra colocar aqui Não, Márcia Você tem que rir A gente não pode ficar frustrada Acontece Entendeu? Acontece Nas melhores famílias Todo mundo erra A gente é imperfeito Não tem jeito Tá? Mas foi bom pra vocês Que aí vocês viram exatamente como vai ficar Depois eu só vou Passar o verniz Dá pra passar o verniz fosco Se vocês não quiserem brilho Tá? Passa o verniz fosco Depois cola as pecinhas Ah, então Lembra que eu falei pra vocês? É Eu não tinha feito antes Não tinha usado ainda Né? Esse Essa pátina Esse gel Pra mim era novidade Então Eu ia fazer aqui ao vivo com vocês E de repente se desse errado Se não fosse aquilo que eu tava pensando Então uma sugestão pra vocês Que eu vou dar agora Tá? Olha o que eu fiz Eu peguei uma plaquinha E fiz O mesmo que eu fiz aqui Eu fiz uma plaquinha E aí eu sabia Eu tinha um Aplique que tinha quebrado Aí aproveitei Fiz o teste E é assim que eu faço, meninas Eu uso placas pequenas aqui Pra testar Pra estudar Técnicas novas Então é uma sugestão pra vocês É Eu não sabia se ia ficar bom Se era uma boa combinação Mas Que Deu certo Aí eu fiz aqui Gostei Eu falei Então dá pra fazer Numa placa maior Dá até pra usar isso daqui Se eu quiser Se eu quiser Agora Tá certo? Então é isso pessoal Muito obrigada Tá? Queria lembrar vocês Da aula online Dessa caixa aqui Onde eu ensino Essas rosas Se alguém quiser Fazer essa aula Entra em contato comigo Acho que vocês vão gostar Muitas meninas que estão aqui na aula Já fizeram E gostaram E vocês vão Gostar também Tenho certeza Tá? O valor da aula É 30 reais Fica disponível aí Bastante tempo Vocês assistem Vê Podem ver Quantas vezes quiserem No horário que quiserem Tá certo? Lembrando do meu canal do YouTube Antônia Pires Artesanato Do meu canal do Instagram Antônia Pires Artesanato Tá? Eu tenho muita solicitação No Instagram Mas o meu Instagram De trabalho Gente É liberado Tá bom? Vocês entrem lá Se vocês quiserem ver meu trabalho É Antônia Pires Artesanato No Instagram E Antônia Pires Artesanato Aqui no Facebook E Antônia Pires Artesanato No YouTube Tá certo? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Tá certo? E vamos agitar esse work aí Lá na Art Country Que vai ser legal Tá? Dia 24 De outubro É... Eu já vou pegar Semana que vem Uma peça lá na Mônica Pra fazer uma coisa Bem bonita Pra gente trabalhar juntas lá Tá certo? Meninas Muito obrigada Fiquem com Deus Até a próxima semana Se ele permitir Tá bom? Tchau 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 Tchau